Olá, este é o livro dos delírios de Mike Oliveira, um dos grandes poetas alagoanos. Em minha opinião, um amigo que traz umas imagens interessantíssimas nos versos que ele escreve, uns versos econômicos precisos, muito precisos, e que tem uma veia muito iluminada. Eu até o chamo, na intimidade de poeta, o destoquiano. Pois vamos ler um dos poemas, Dois Barcos, Borboletas. Na república de Platão, ilha não havia, Um denso terral com parreira o distraía, Banhada pelo vento, forte e cheio de alfazema, trazia, Borboletas, ninfas, cafés palestinos e barcos da Turquia, Insólito momento de azuis de fim de caminhar, o comprasia, Num mergulho último de fé, paciência e alegria, Fostes o mestre, dar-te conta da poesia. Fostes o mestre, dar-te conta da poesia.